O número de mortes nas rodovias federais que cortam o estado foi três vezes maior que em relação ao feriado de Corpus Christi do ano passado. Este ano, seis pessoas perderam a vida. Em 2022, foram dois óbitos. A Polícia Rodoviária Federal não contabiliza vítimas que foram socorridas e morreram no hospital. Eu não me lembro, nos últimos cinco anos, um feriado tão violento como foi esse. Nós tivemos aí uma grande quantidade de motoristas embriagados, centenas de pessoas como motoristas e passageiros sem usar o cinto de segurança. Mas o que mais me preocupou, o que me deixou muito entristecido, foi ver a grande quantidade de pais, de mães, transportando crianças no braço ou no banco traseiro praticamente soltos em meio a almofadas. Na noite de sexta-feira, três mulheres morreram depois de uma tentativa de ultrapassagem na BR-153, em São Luís do Norte. Elas vinham de Tocantins quando bateram de frente com um caminhão. Segundo a PRF, uma das vítimas estava grávida. Também na BR-153, em Rialma, três pessoas morreram no último domingo em uma batida entre dois carros. Um homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O ocupante de um dos veículos morreu no dia do aniversário de 19 anos. Ainda no domingo, um adolescente foi atropelado por um carro na BR-060, em Abadiânia. Ele teria invadido a pista de forma inesperada e foi arremessado a mais de 20 metros do local da colisão. O motorista permaneceu no lugar, fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ao todo, foram registrados 34 acidentes com 26 feridos e 6 mortos. Infelizmente, a imprudência ainda é destaque nas rodovias federais que cortam o estado. Durante os quatro dias do feriado prolongado, a PRF registrou mais de 2 mil infrações. As ultrapassagens proibidas e a falta do cinto de segurança foram as irregularidades mais cometidas. Também teve a falta do uso da cadeirinha para crianças e 80 motoristas foram flagrados dirigindo sob o efeito de álcool. O motorista de um carro foi preso na noite de domingo na BR-153, em Porangatu, dirigindo alcoolizado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi o maior índice de alcoolemia do feriado, 1,20 miligramas por litro de ar expelido. No carro dessa família, uma criança até estava na cadeirinha, mas sem o cinto afivelado. A viagem só foi liberada depois dos ajustes feitos. Nessa moto, uma criança de dois anos era transportada entre dois adultos, sem nenhuma segurança. Já o motorista dessa carreta, que saiu de Santa Helena, não atendeu a ordem de parada da polícia e acabou tumbando. Segundo a PRF, o homem dirigia de forma perigosa antes mesmo do acidente. E os flagrantes de irresponsabilidade não pararam por aí. Só nesse trecho da BR-050, inúmeros motoristas apareceram ultrapassando em local proibido, bem próximo a uma curva. Também foram muitos os registros de excesso de velocidade. Teve veículo a 175 quilômetros por hora. Nós estamos vindo aí do mês Maio Amarelo, onde nós fizemos aí mais de 10 mil passagens em empresas, em escolas, em transportadoras. Exatamente chamando a atenção das pessoas para que essa direção pudesse ser segura, confiável. E muita gente não correspondeu. Falta consciência, gente. Temos que dirigir para viver, não para morrer. Temos que dirigir para viver, não para morrer, não para morrer. Temos que dirigir para viver. Obrigado.